Essa música aí foi o que eu comecei. Eu beijo a sua boca, seu beijo não tem sabor. Quando beijo outra boca, sinto o perfume da flor. Eu sempre gostei de boca, né? De beijar. Sempre fui um cara beijador. Aí! O perfume da flor. Vai! Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Faz a boa dança aqui no Woodstock. O barco do coração que eu balanço. Vai! Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá. Se eu beijo a sua boca, seu beijo não tem sabor. Quando beijo outra boca, sinto o perfume da flor. Se eu beijo a sua boca, seu beijo não tem sabor. Quando beijo outra boca, sinto o perfume da flor. Laiá, 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 laiá. O nosso amor morreu. Não vou chorar antes dele do que eu. Laiá, 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 laiá. O nosso amor morreu. Não vou chorar antes dele do que eu. Vai, Marquinhos! Se eu beijo a sua boca, seu beijo não tem sabor. Quando beijo outra boca, sinto o perfume da flor. Se eu beijo a sua boca, seu beijo não tem sabor. Quando beijo outra boca, sinto o perfume da flor. Ai, 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 vem! O nosso amor morreu. Não vou chorar antes dele do que eu. Ai, 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 o nosso amor morreu. Não vou chorar antes dele do que eu. Não vou chorar antes dele do que eu. Não vou chorar. Como é que é? Antes dele do que eu. Antes dele do que eu. Viva o Estrela do Nordeste! Valeu, Rude Stock! E aí, Rude Stock! E aí, Rude Stock!